Bem, cara, o controle do J.O.E. Vou roubei, vou punir, vou roubei, falsa promessa utilizada, tinha o fingir de metamorfose, o Roshan tá quase no chão, saiu feito pian com a sua BKB, ele não sofre o controle. J.O.E. te recuou, tapa, o crítico entrou, amigo! Cantou a balota na testa do pangoleiro, se fosse FPS, seria headshot. Alô, Luiz Amel matou o bichinho ali, fui tacando fogo, boa, linoca. Pelo menos garante um...